A gente grava um vídeo aqui mesmo, você posta pra mim lá em Jerusalém. O fim está próximo, quem vai se salvar? Nesse exato momento, o mundo inteiro está sendo enganado por um líder carismático, que se diz mensageiro da paz, mas cujo principal interesse é o controle. Em breve ele se revelará um tirano. Irá perseguir implacavelmente todos aqueles que não se curvarem diante dele e não o adorarem como um único Deus. O anticristo. A besta. O filho de Satanás. Boa viagem. Eu vou levar o vídeo e tentar postar. Mas não prometo nada. Não cria muita expectativa. De qualquer maneira eu agradeço. Só da gente tentar eu já me sinto melhor. E cuida bem dessa criança. Isso significa cuidar bem de você. Esse bebê é muito importante para todos nós. Eu vou cuidar dele e de mim, prometo. Que Deus acompanhe vocês. Tomei. 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 Soura. Tomei. 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 Obrigado por assistir.